E se a base e o expoente forem negativos? Temos aqui a linha A, B e C. Vamos analisar o primeiro caso. A primeira regra deve ser eliminar, vou escrever aqui, o sinal do expoente. Essa é a primeira coisa que você deve fazer. O segundo será aplicar as ideias já conhecidas. Então, aqui no primeiro caso, teremos que fazer o seguinte para eliminar esse sinal. Vou dar um exemplo básico aqui. Se a gente tiver um número A com expoente negativo, nós devemos fazer o seguinte. De natureza, todo número tem um subentendido. Quer dizer também que aqui o nosso A tem um subentendido. Isso quer dizer que para eliminar esse sinal, nós devemos fazer o inverso dessa expressão. Vai ficar da seguinte forma. Barra, defração, o 1 subentendido que se encontra aqui vai subir. O nosso A vai ficar por baixo. O sinal daqui desaparece e ficaremos apenas com N. Essa ideia é que nós vamos aplicar aqui, aqui e também aqui. E o sinal de dentro, como fica? Ele vai continuar ali dentro mesmo. Vamos ver como é que vai ficar aqui no nosso primeiro caso. Vamos abrir parênteses. Vamos manter o nosso sinal. Depois, vamos colocar 1 sobre 3. Só que essa inversão automaticamente muda o sinal daqui de cima. Essa parte é o nosso A e essa aqui é o nosso N. A parte de baixo vai obedecer a mesma regra. Vejamos, abrir parênteses, colocar o sinal que se encontra dentro e inverter 1 sobre... Sobre o quê? Pensa aí comigo. 4. Tudo elevado a 3 agora. Aqui, parênteses, o nosso sinal. O inverso daqui será 2 sobre 1. Só que 2 sobre 1 dá 2. Ficará 2 sobre 1. 2 sobre 1 dá quanto? É a mesma coisa, 2 a dividir por 1 dá 2. O 1, ele fica sempre subentendido. Acho que estamos juntos. Ficaremos com 2 sobre 1, onde 2 sobre 1 é igual a 2. E por cima, o nosso 5 fica positivo. Agora sim, podemos aplicar aquelas regras que nós aprendemos. Ok? Onde vamos repetir aqui duas vezes, multiplicando ele mesmo. Também aqui, vamos repetir três vezes, nesse caso. E aqui, cinco vezes. Não se esquecendo que aqui teremos um determinado resultado. Aqui também um resultado. E aqui também um resultado. Você pode fazer ali, porque já ensinei isso. Existe algo que está na tua cabeça? Está sempre a se perguntar se não vou dar. Vamos por aqui. Aquele caso em que a base é positivo, o expoente é negativo. Ou ainda dessa forma. Então, aqui vamos inverter. Aqui também vamos inverter. E acabou. Ficando 1 sobre 2. Tudo agora vai ser elevado a 3. Aqui também. 11 sobre 2. Também invertemos. Elevado a 4. E acabou. Muito simples, né? Se ficou dúvida, deixa nos comentários. E não se esqueça de se inscrever no nosso canal. Um abraço para ti. Fique na paz. Fique na paz.